5 e 26 da manhã Acorda Marcelzinho Que hoje tem corrida Não tô não Marcel não vai correr hoje Tô gripado Kit papo higiênico Que própolis, água Tá parecendo um velho Como que você tosse? Tá treinado Petinho? A Petinho vai acompanhar ele aqui Vamos correr Tem que correr pra deixar aquele Aquele painelzinho Com risquinho a mais Meu amor, vai gravar só por causa disso Acertou miserável Lógico que eu vou gravar só por causa disso Então vambora pra corrida Acho que você deu uma lambida no raio Vou treinar a gata Vamos, a corrida é Piracicaba Ih, não quer Eita Vou machucar o grip da gata Vai lá, ajuda aí Vamos que já estamos atrasadas Hoje estou indo sozinha Para a corrida turística Para a corrida turística de Piracicaba Uma corrida que acontece há uns 10 anos Se eu não me engano é uma corrida bem legal Passa pela Rua do Porto Passa ali pela ponte de Piracicaba Muito bonita, passa pelo rio de Piracicaba Eu fui nela em 2018 Foi minha primeira corrida assim Foi minha primeira corrida assim da vida Quando eu comecei a correr E por isso que eu acho que ela é tão especial assim pra mim Eu gosto dela E aqui em 2022 Estou indo fazer uma participação com os meus amigos Que hoje o Marcel não vai O Marcel está doente É Mas vamos nos divertir do mesmo jeito Não é mesmo? Vambora Tá frio E pra quem não sabe onde fica em Piracicaba Piracicaba é o interior de São Paulo Quer dizer, acho que todo mundo sabe onde que é Piracicaba Tem a pamonha de Piracicaba Pamonhas fresquinhas, pamonhas caseiras Ah, tem outra coisa de Piracicaba também Que é legal Que é o hino do 15 de Piracicaba Cascarão de forfe, asa de barata Jaqueta que fique Quinze Cacacacá Quinze Cacacacá Comenta aí o que vocês conhecem em Piracicaba Cacacacá Que agora de manhã não consigo pensar Mas é, tem bastante coisa lá O que é bom é assim ó A pessoa já trouxe o café pra gente tomar aqui Dá uma olhada Pô, tá até mais bonito hoje Cadê? Ah, pelotão Não pode faltar Ah Olha que rola o patrocínio é Cacacacá Cafézinho O menino pobre aqui veio correr também Achei que tava na corrida lá em São Paulo E o menino pobre A correr em Piracicaba é isso? Vamos nessa As meninas tão voltando a correr aqui desde quando? Desde 2019 2019 Será que ainda sabe correr, Li? Ah, a gente vai tentar hoje Primeira corrida E aí? Ai que delícia Ansiosa Tá ansiosa Ai meu Deus A Erika Não sabia nem colocar o chip no Colocou o chip, certo? Coloquei, acho que eu coloquei Mais um empreendimento aqui ó 15 mania E depois de terminar de assistir esse vídeo Corre lá na descrição que tem um cupom de 10% de desconto Se aproveitar aí pra se inscrever na nossa corrida Corrida Mania 5K Que a gente vai fazer no dia 14 de agosto Aproveita esse cupom porque ele é limitado Corre lá Olha esse cara tá aqui de novo Mais uma Tava no rio Agora tá aqui Tava na meio de barra Você não cansa de correr não? Cansar não cansa Mas não gosta né? É verdade Manda um chupa pro Marcel aí Que o Marcel tá com gripe Tá Ficou na chuva Pateleiro, cadê você? Cadê a maratona? Sobrou pra mim né? Alguém tem que correr Completar o desafio naquela parede lá Com certeza Não tem que apagar Dez 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 Falei pra ela que é pra ela pôr a bombinha na boca Se morrer Ai Jesus de maluco Eu não vi ambulância aí Mas a ambulância sempre vai atrás do último E eu sou a última então beleza Tô protegida É o tio Maicon Realmente o Maicon não desiste Chegou por último mas chegou mano Quem que é? Quem que é? Tio Maicon São as pessoas que tão falando hein Tio Maicon Em Piracicaba Cara não é aquele trem mesmo Bora Tio Maicon Aê quem tá aí Aê Ô Erika Você me chamou pra correr de boa Erika Eu tô super de boa Não tá de boa Erika Não tá de boa não Erika Olha a amiga que já foi metade da prova Metade da prova Metade da prova Bom dia Bom dia Bom dia 6k e meio E o tio Maicon E o tio Maicon já parou Desistiu da prova Ô Pacheco Encontrei aluno seu aqui ó Olha que ó na camiseta dele Falou que você não veio Pacheco É ele não quis correr hoje Pacheco Vira o treio Ó o joelho pessoal Acorda o malato É a parte mais bonita da prova E tem uma ponte depois É bem bonito Galera aí Essa prova é bem legal Se a gente tiver a oportunidade De vir pra Piracicaba É uma prova bacana O que o cê vai apoyar O meu baguão É um bom pois É um bom Bill É um bom É a parte campeão É um bom É claro que você não viajar Um bom É Real. nte pozera Atroz . 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 A melhor coisa da corrida. A melhor parte é pra morrer. É pra morrer. Ô, Jarão! Ô, Jarão! Esses caras aqui, quando eu comecei a correr, eles fizeram a minha primeira corrida, foram com eles. É culpa deles que eu tô correndo. 2017. A culpa é desses dois aqui, do Maglão, que já vazou, já. Não, não é que tem que ir lá correr com ele em Portugal também. Maglão, acha uma corrida pra gente. Maglão. Tem que achar uma corrida pra nós aí mesmo, Maglão. É isso aí, Maglão. Agora, esse aqui mal correu. E ó, onde que foi? Eu vim pra comer a pamonha, só. Eu também sou vim pra comer a pamonha. Pamonha! Acabamos os dez quilômetros, aí fizemos a descida aqui, né, da prova, mas a gente esqueceu que tem um detalhe, né? Tem que subir, né? Porque o carro tá lá em cima. Ó, pessoal, o pessoal aqui tá super animado pra subir. Vambora, gente, força! Êêêê! Oi, gato! Todo mundo perguntou de você. Cadê o Marcel? Cadê o Marcel? Tô gripado. Tá bem? Tô melhor. Tá melhor? Tô só com coriza e parece que fui atropelado. Pãozinho! Êêêê! Passou até a gripe! Êêêê! Sim, tem 100, sim, 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 sim. Êêêêê! Completei! Tensei não. Conta aí, quero ver. 5, 10, 15, 20, 25, 35, 45, 45, 45, 25, 45, 45, 45, 47, 48, 48, 48, 58, 49, 61, 72, 98, 81, 73, 83, 89, 91. Sei! Centenário, cadê o seu? O meu não zerou de novo Você zerou o zerado Eu zerei o zerado, quanto é zero vezes zero? É zero Olha aqui a minha medalha E zero elevado a um E não é aqui, o canal não é de matemática Não vai começar a me complicar Nossa Pera aqui Olha a minha medalha Foi sua primeira corrida Primeira corrida em 2017 E agora de novo Qual que é a próxima parada? New Ballas New Ballas e pau no gato Tem que ficar bom até lá Tem que ficar zerado Vai ficar zerado Não encosta senão você vai pegar a gripe Não